Estão chamando agora de canta-autora, né? Canta-autora. Tem uma campanha super bonita agora, né? Com várias canta-autoras. Eu acho que ainda mais, né? Você é compositora, você defende as suas canções. Então, qual é o melhor modelo de negócio pra você ser dona da tua obra? Porque a gente vai ter agora blockchain, NFTs, tudo que vai chegar, você vai ter mais chances de monetizar direito se você é dona da sua obra. A gente teve oferta pra comprar o catálogo dela e a gente decidiu que ainda não é hora. A Roberta tem muito terreno ainda pra debastar, pra crescer. Então, uma artista que ainda tem muito potencial de crescimento, não é hora de vender, porque esse valor vai aumentar significativamente. Além da questão do catálogo, que vocês falaram bastante aqui do BK, de rádio, de editora, tem a questão também de se produzir. Eu acho importante o artista. A gente produz muito show dela, só a gente. Ah, que legal. Ou seja, não é o telefone que toca e vocês vão lá. Não. Eu vou atrás também pra caramba. Eu vou atrás de contratante, eu vou atrás de rádio fazer parceria, eu vou atrás de tudo. Independente de ter gravadora, não. Independente. De editora, eu mando pra IR. Eu vou atrás de empresa que faz music branding. Que legal, você vai no IR e fala, ó... Eu vou. Vocês fazem essa prospecção do trabalho dela como compositora também? Faço como compositora. Tem música inédita que eu pedi pra ela fazer as guias pra espalhar, porque ela é a pegada. Agora eu melhorei. É. Agora eu melhorei. Agora eu melhorei. Aquela música que eu comecei a tocar, logo quando a gente começou a conversar aqui, que eu até esqueci um pouco de como é faz tempo que eu não canto. Ela, eu fiz pra Maria Bethânia, mas eu nem mandei pra ela. Aí eu fiz e tal. Falei, pô, vou gravar. Aí gravei no meu disco. Você fez com Maria Bethânia, não entregou e gravou. Gravei. Aí eu chamo de A Canção de Bethânia. É. Mas é, acabei gravando. E assim, eu direto, agora vindo pra cá, eu falei com ela, que tem uma, até falando, vi um show da Leila Pinheiro, que vai ter em São Paulo e tal, falei, pô, tem aquela música minha que é legal, né, pra Leila e tal. Eu fiquei cantarulando. Aí eu virei pra ela e falei, pô, mas ia ser legal se eu gravasse, né. Ela fez 100 músicas só na pandemia. Não vai ter vida pra gravar tudo isso. Precisa distribuir. Então, assim, a gente faz essa prospecção. Eu vou atrás dos AIRs, eu vou atrás das empresas de Music Branding. Por exemplo, o disco dela saiu, mandei pra... Faço contato com as pessoas, mandei, olha, tem aqui o disco da Roberta. Pra encaixar as músicas. Não dá pra esperar a editora, a gravadora. A gente faz isso. Mas eu acho importante também o artista se produzir. Então tem muito show da Roberta que a gente faz, que a produção é nossa, que é da Roma. Que é a nossa empresa. E aí como você faz? Você faz em parceria com aquele produtor local que você já conhecia? Às vezes sem produtor local. Ou você aluga o espaço? Às vezes sem produtor local. Eu alugo o espaço, eu vou atrás da rádio, que toque a Roberta. Porque às vezes é interiorzão, a rádio é mais popular. Mas cabe. Tem uma música da Roberta que a gente fez Pé na Estrada também, que eu acho importante. Então eu vou lá, faço uma parceria, um apoio cultural. Ponho um outdoor. Falo com o Jornal da Cidade, que faz um apoio cultural. Faço um ingresso mais barato. Faz uma agendazinha antes de promoção dela ali nos arredores. É que a gente tem assessoria de imprensa, então peço uma ajuda para os meninos da assessoria. Marco um G1, marco uma coisa que tem ali, porque nem é toda a cidade que tem também. Esse espaço. E a gente mesmo se produz. Ah, mas você não tem bilheteiro? Não tem, ponho só online. Se eu não tenho equipe, eu ponho só online, fecho a venda uma hora antes do show e vamos embora. Qual teria que você tenha usado Simpla? Depende da cidade, porque, por exemplo, tem teatro que já tem aquela que funciona melhor, né? Sim. Então a gente usa, assim, depende da cidade. Se não, eu ponho no Simpla. Mas eu procuro colocar sempre com o mapa do teatro, porque eu gosto de local... Eu sou das antigas, sou velha. Estão pensando em mim, como eu gostaria de ver o show. Escolher o lugar, né? É, porque tem uns que não dão essa opção. Hoje em Simpla já dá, ela não dava. E tem um lance legal também que a gente faz, que a gente sempre tá dando oportunidade das pessoas do local também trabalharem no show, sabe? Daí, muitas vezes, contratam um técnico do lugar ou iluminador. Já leva um mapa de luz embaixo do braço que a gente tem, mas eu chamo a pessoa de lá. Então... É, mas eu chamo a pessoa de lá.